Tem esse kit completo que tem esquadro, régua, tudo Canetas, muitas canetas esferográficas da Estabilo, uma de cada por favor E aqui é uma lapiseira Pentel original Tesoura que vem com cinco lâminas diferentes Cola com dois bicos, desse lado é um bico, desse outro lado é outro bico Ai ai Marca textos Estabilo Esse daqui é o Swing Cool, ela também comprou